Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Sejam muito bem-vindos a nossa aula, agora aqui voltado especificamente para ciências da natureza e as suas tecnologias. Você que pretende adquirir seu diploma, você que está tentando estudar e do jeito que dá, você que está se esforçando e lutando na batalha, não desiste, tá bom? E hoje eu vou trazer mais uma aula para vocês sobre um tema que, quem seja, é apaixonado. Então é o seguinte, não dá para você passar na prova, nem seja, sem saber essa matéria. E posso te falar, uma das matérias mais fáceis que a gente tem, ela é muito, muito simples. Então você só tem que prestar atenção na aula, anotar todas as dúvidas, qualquer dificuldade que você tenha, não esquece. Escreve aqui nos comentários, tá bom? Sou o professor Heitor Grilo e dessa vez aqui no Conquista Seus Sonhos, a gente vai trabalhar dois temas fundamentais para a sua prova de ciências. Então, o que é? Bom, a gente vai falar sobre sons e sobre água. A gente vai perceber que até que tem uma certa relação entre elas, tá bom, pessoal? Então vamos começar a nossa aula. Bom, sobre som, não é verdade? Olha só, o que a gente tem para dizer sobre esse tema? O primeiro ponto é que, na verdade, quando a gente fala som, tecnicamente falando, na verdade, eles são ondas que são produzidas sempre que acontece uma perturbação em algum meio material. O que é importante a gente saber disso? Primeiro, para que o som seja propagado, é preciso ter um local para a propagação. Pode ser através do ar, por exemplo, quando a gente está falando, né? Nesse momento, enquanto eu falo, no ar, as ondas, elas acontecem a perturbação delas e elas são propagadas pelo ar. Mas pode ser através de metais, pode ser também pela água. Por exemplo, não sei se você sabe, mas os golfinhos, por exemplo, eles se comunicam dentro da água através de perturbação de som. Então, por exemplo, tanto a água, quanto metais, quanto o ar, podem ser meios de fazer essas perturbações, ou seja, de propagar estas ondas, que nós, na verdade, chamamos de som. Uma coisa muito legal que já caiu nas provas de Enseja é que vai falar o ser humano, ele sempre consegue ouvir todos os tipos de som que existem na natureza, só que você que estuda aqui comigo já sabe, não, nem todo som é audível ao ser humano. Então, se ligue nessa ideia. Há muitos sons, mas nem todos nós, seres humanos, conseguimos ouvir. Tranquilo? Então, que sons são esses? Olha só o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe uma coisa chamada faixa de frequência sonora. Parece difícil, mas é muito, muito fácil. Está vendo ali, medido em hertz, que a gente tem ali de 0 a 20, depois de 20 até 20 mil, e depois de 20 mil para frente. O que você tem que saber? Que dentro dessa faixa enorme, pessoal, do 20 até o 20 mil, isso é um som audível ao ser humano, ok? Então, essa informação você tem que saber para a tua prova, esses números, inclusive, tá? Do 20 até o 20 mil. Heitor, e abaixo do 20 mil e depois do 20 mil? Então, o que significa? Bom, abaixo significa infra-sons e acima, como o próprio nome diz, ultra-sons, tá? Os sons existem? Existem. Porém, nós, seres humanos, não conseguimos ouvir nem abaixo de 20 hertz e nem acima de 20 mil. Tranquilo até aqui? Você tem que saber essa faixa, Heitor, para a prova? Isso tem, porque isso cai bastante, tá bom? Mas, uma coisa bem legal, você tem que saber. Nessas outras faixas, outros animais, eles conseguem ouvir, tá? Essas frequências sonoras tranquilamente. Só alguns exemplos para que você saiba, de referência, que talvez, quem sabe, até cai na sua prova. Então, por exemplo, o morcego, o cachorro, o golfinho, como eu falei, muitos e muitos insetos ouvem em diferentes frequências. O próprio elefante, não sei se você sabia, ele também ouve, tá? Então, toda vez, também, isso é muito importante, pessoal, que a gente chama, né? Ah, esse som é grave, esse som é agudo. Não, o que você tem que saber? Quando eu tenho uma frequência mais baixa, é quando nós chamamos de sons mais graves. Então, na verdade, o grave é aquela frequência mais baixinha. Enquanto isso, o oposto também é verdadeiro, tá? Enquanto eu tenho frequências altas, né, aquelas mais altas, nós chamamos de sons agudos. Então, mais frequência alta, som agudo. Frequência baixa, som grave. Cuidado para não inverter, cuidado para não trocar, tá? Isso você precisa mesmo anotar no seu caderno. E por causa disso, pessoal, essa questão do som, ela é muito importante atualmente em nossa sociedade. Por quê? Bom, primeiro, o que você tem que saber é que onde nós vivemos, em grandes centros urbanos, principalmente em locais de grande concentração de população, nós temos uma poluição sonora maior. Concorda comigo? Quanto mais pessoas, mais barulho se faz. Não é verdade? Seja na rua, seja nos automóveis, seja no dia a dia. Então, quanto maior o centro, há uma preocupação de um barulho ao redor muito maior. Então, pessoal, a poluição, quando ela é sonora, também é um problema que nós temos que sempre ficar atentos, tá? Então, como é que a gente consegue medir isso? Bom, a gente usa uma coisa chamada intensidade da onda. Ou seja, ver qual o tamanho que ela chega, qual o máximo da frequência que ela chega, tá? Simplesmente ver qual o tamanho do comprimento dessa onda. E para isso, a gente usa uma medida chamada de decibéis. Simples assim, sem dificuldade, sem nada. Na nossa prova, pode aparecer a sigla D minúsculo e B maiúsculo. Isso significa decibéis. O que você tem que saber? Que quanto mais intensa esse volume, esse número de decibéis, maior é o volume que ela vai apresentar. Só para você ter uma referência. Então, quanto que é alto, quanto que é baixo, eu não tenho ideia, nunca vou falar desse decibéis. Tranquilo, eu estou aqui para te ajudar. Olha, a Organização Mundial da Saúde, ela fala o seguinte, pessoal, que um limite tolerável para o ser humano é de 65 decibéis. Beleza? 65 tolerável para o ser humano, tranquilo, na boa. Acima de 85, pessoal, ou seja, 20 a mais disso, por isso essa margem de tolerância, nos 85 já há o risco de comprometimento objetivo. Ou seja, você começar a perder alguma coisa e depois não conseguir recuperar. Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que é uma grande preocupação nos centros urbanos, que de repente, em certos locais que atingem isso, as pessoas que moram lá a longo prazo podem perder a audição. Olha que verdeira, não é? Para que você tenha conhecimento. E acima de 130 decibéis, você já sente dor. Então, você não consegue nem ficar perto e já começa a doer. E acima de 160 decibéis, pessoal, pode literalmente romper o tímpano que é responsável pela nossa audição e causa surdez. E esse tipo de surdez pode ser, inclusive, permanente. Então, fique ligado. Esses números são importantes você saber para levar para a sua prova do Enseja. Aqui, para a gente ter referência dos nossos dias a dia. A gente já viu o que não pode, né? E no nosso dia a dia, Heitor, como é que é? Então, olha. Olha que legal essa tabela que eu trouxe para vocês. Então, por exemplo, o relógio, o sussurro. Quando a gente sussurra com alguém, uma respiração normal, pessoal, já tem entre 10 a 15 decibéis, né? Depende. Se a pessoa ronca muito, por exemplo, o decibel vai ser maior. Mas, vamos lá. Uma conversa. Quando você está conversando, tem umas pessoas que gritam, né? Muito, irmão. Tirando essas pessoas, quando a gente fala num tom normal, ela vai de 30 a 60 decibéis. Depende muito, né? De quem fala e como fala. Bom, um aspirador que é mais alto, né? Ou uma orquestra de música e tal. Aí varia. Entre 50 e 70. Então, eu preciso saber cada um? Não. Você precisa saber mais ou menos a referência, o que é alto e o que é baixo, tá? Por quê? Lembra, voltando. Acima de 85, risco de comprometimento auditivo. 130 a dor, 160 rompe o tipo. Então, por exemplo, olha só. O tráfico de rua, os carros intensos ou um liquidificador ligado se assemelha. Já vai de 80 a 90. Tá vendo que já está se aproximando? Lembrando que acima de 85 é o comprometimento auditivo. E é exatamente isso, pessoal. Que, por exemplo, o engarrafamento de carros, aquelas buzinas, é exatamente aí. Então, por isso que é muito perigoso para quem vive em zonas urbanas sem sair do local por muito, muito tempo. Tá bom? Olha, um trovão já aumenta bastante, né? Já de 95 a 115. Enquanto, por exemplo, uma britadeira, aquela de ópera, sabe? Quando a gente ouve o dia inteiro ali do lado de fora. A buzina de um carro, aquele escapamento aberto. Até uma balada que o pessoal vai, né? A famosa danceteria. 110 a 115. Então, cuidado. Você que gosta de sair às noites. Ah, vou sair toda noite. Olha que isso a longo prazo, além dos efeitos extras que podem acontecer por lá, também pode prejudicar a sua audição de maneira permanente, tá? Olha, e tanto é que o volume da música, ele se assemelha quase que, olha, de um avião a jato a 100 metros de distância. Então, são um show de rock pesado, que é entre 120 e 130, a decolagem, que ele precisa de força pra conseguir subir, decolar em 120 a 140. E o lançamento de foguete, que, não sei se você já reparou, mas todo lançamento de foguete, as pessoas ficam muitos quilômetros de distância. Ninguém fica pertinho. Justamente porque tem entre 150 e 190. Esse é, mas é muita coisa. Então, pessoal, o que você tem que saber? Quanto mais tempo exposto alguém a essas condições, maior é o risco acrescentado de perda auditiva, de dor e até de romper o tímpano e perder de maneira pra sempre, tá? Então, é muito, muito perigoso. Por isso que muitos trabalhadores, como a gente já viu em outras aulas, eles utilizam aqueles protetores de ouvido, tá? Por exemplo, aqui no caso dessa imagem, você tem ali um trabalhador utilizando. Por quê? Porque só esse protetor já pode reduzir, em média, 20% dessa intensidade. Pô, o que facilita bastante, né? Então, portanto, pessoal, o que a gente pode concluir? Que a poluição sonora é algo real na sociedade, tá bom? E a gente tem que tomar muito, muito cuidado pra que a gente não seja prejudicado a longas exposições. Porque quanto mais tempo, maior o risco dela. Outro tema que cai bastante na sua prova é a questão da água. Mas aqui cai muito simples, tá? Ah, então você vai falar sobre o ciclo da água? Não, ciclo da água eu vou falar em outra aula. Hoje eu quero falar só de uma outra questão, problema. A gente já falou do som e agora eu falo da água. O que você tem que saber nessa questão? A questão das enchentes e das inundações, tá? São duas coisas que acontecem bastante, principalmente nas grandes cidades. Não sei onde você vive, se você vive numa zona urbana intensa, mas, por exemplo, eu nasci em São Paulo. Então eu sei bastante o que é a questão da inundação na cidade, tá? Porque acontece bastante. Então, em zonas mais populacionais, esse é um problema que já atravessa, pessoal, há muitos anos. Entra governo, sai governo. E os problemas das enchentes, né? Muitas famílias perdem tudo. Isso é um grande problema. Porém, há solução, apesar de não ser resolvido, há solução, tá? O caminho que a sua prova nem seja vai falar, vai fazer o seguinte. Que é preciso fazer o quê? Ações preventivas e também emergenciais, né? Quando acontece alguma catástrofe ou alguma coisa que não foi prevista, quando chove mais do que o normal, elas precisam ser adotadas continuamente. Então não basta apenas fazer ali as obras necessárias. Às vezes pode acontecer de um dia chover mais do que dois, três meses juntos. E aí não adianta. Não há obra que aguente, tá bom? Então isso é importante. Tanto as obras preventivas, quantas de emergência, que acontecem de última hora. Por fim, pessoal, para encerrar. As ações, há muitas ações humanas que podem provocar a alteração da água. Que inclusive pode falar sobre a questão das enchentes que acontecem em nossa cidade. Para a sua prova, pessoal, você tem que saber, e isso você tem que saber as três, pessoal. As três ações humanas que provocam a alteração na água, tá? E o porquê cada uma delas acontece. Essas três frases você tem que decorar, você tem que anotar no seu caderno, porque isso cai três, quatro questões em toda a prova. Então só nesse slide, pessoal, se você souber levar para a sua prova, já acerta uma boa parte da sua prova. Então saiba isso. Primeiro, a contaminação de lençóis freáticos, né? Ou seja, daquela água que fica no subterrâneo do solo da natureza. E ele pode ser contaminado, sim, tá? Devido ao quê? Ao uso de fertilizantes e aterros sanitários. Fertilizantes é aqueles produtos especiais que a gente usa para a produção ela ser mais rápida, de alimentos, para a semente crescer mais rápido. Pô, isso para o alimento pode ser legal, mas para o solo não necessariamente, tá? Você pode contaminar a origem da água lá embaixo no solo. Isso pode ser um grande problema. Os aterros sanitários muitas vezes expulsam a ser aberto. Lembrando, né, pessoal, mais da metade da população brasileira não tem saneamento básico, por exemplo. Não tem um banheiro. Você sabia disso? Pois é. E muitas vezes a exposição nos aterros sanitários é aberta até em lixões que são colocados no meio da natureza. Eles entram, eles acabam soltando um líquido que acaba entrando na água, no solo e há uma contaminação dessa água, tá? E depois muitas vezes é muito complicado para ela ser descontaminada, se é que consegue. Então é muito complicado. Segundo ponto, a diminuição da umidade do solo. Sabe, cada planta, cada espécie da natureza, que quando ela é plantada, ou quando ela nasce da natureza, ela tem uma umidade, um pH, toda característica específica para ela crescer. Porém, há um processo chamado, que acontece muito, né, e na nossa Amazônia a gente sabe, acontece muito desmatamento. É verdade, a gente ouve todos os dias, a gente vê nos jornais, né, passa dia, passa meses e a gente não vê uma solução. Mas isso, pessoal, causa um grande problema de mudar a umidade do solo. Por quê? Porque queima tudo e os nutrientes, eles são perdidos, né, muitas vezes. E o solo não consegue se restabelecer. Se não consegue ter nutrientes lá, mais nenhuma planta consegue nascer. Então, você demora muitos e muitos anos para aquele solo recuperar e ele fica inutilizado, além da própria perda da natureza e das espécies que ali habitam, né. Então, isso complica todo um ecossistema. Não é só a planta que está lá, é todos os animais e tudo mais que ali envolve, tá bom? E o terceiro, pessoal, que é o que a gente viu. As enchentes e as inundações. Pois é, pessoal. Por que elas acontecem? Mas, principalmente, uma coisa chamada impermeabilização do solo urbano. Mas eu vou explicar. Olha, imagina quando a gente constrói uma cidade. Acorda comigo que o chão da cidade geralmente é de cimento e não tem mais aquele solo da natureza. O que acontece? Pô, o cimento pode até ser legal para a gente andar e tudo mais. Só que a larga escala, por quilômetros e quilômetros e quilômetros, a água, depois que ela chove, ela não consegue ser absorvida pelo solo. Aí, o que acontece? A água se acumula. Agora, imagina isso em uma cidade como São Paulo, onde você tem muitos e muitos quilômetros só de cimento, sem terra para absorver. Pô, se você não tiver um trabalho de escoamento da água muito bem feito, um planejamento urbano, a água não consegue ir embora. Simplesmente não consegue ser absorvida pelo solo. Então, e aí acontecem as enchentes e as inundações. Ok, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é muito importante. e decora principalmente esse último PowerPoint, porque despenca na sua prova, tá bom? Obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida ou questão, escreve aqui nos comentários. Fala aqui embaixo para mim, que eu vou poder te ajudar, tá bom? Obrigado. Não esquece de curtir. Se inscreve no canal, porque ajuda bastante a fortalecer aqui para a gente, tá? Até a próxima aula. Um forte abraço. Tchau.